A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Depois do trabalho feito fui descansar um bocado O hiperagricultor estava todo chateado Perguntei-lhe o que é que tinha e chamou-me à razão Tu cuidar da minha quinta mas dos meus tomates não Eu apalpei os tomates e o pepino também Eu apalpei os tomates e o pepino também Eu apertei os presudos tudo o que na quinta tem Eu apalpei os tomates e o pepino também Eu apertei os presudos tudo o que na quinta tem